O Valdemir disse que está desempregado há mais de um ano, não tem renda e nenhuma pessoa da família recebeu 600 reais de auxílio emergencial. Mesmo assim, teve o cadastro negado. Tento dar entrada na caixa, no aplicativo e só dá cadastro, o CPF já é cadastrado. Tem milhares de pessoas nessa mesma situação, sem falar de gente que está com o cadastro em análise há mais de três semanas. E outras que já tentaram se cadastrar várias vezes e tem o benefício negado, mesmo sendo autônomas. E uma dessas pessoas é o seu Euler. Ele encontrou a nossa equipe de reportagem porque diz que é ambulante há mais de 30 anos, nunca teve carteira assinada e também não consegue ter aprovação para receber o auxílio dos 600 reais. Seu Euler, o caso do senhor tem uma peculiaridade, né? O senhor acredita que é porque o senhor já foi candidato a vereador? É, foi justamente isso que está falando, que eu fui candidato a vereador. Mas, por ser candidato a vereador, eu não recebo nenhum dinheiro, nenhum salário da Câmara dos Vereadores. Então, eu acho que eu tenho o direito de receber esse dinheiro do auxílio do governo. O senhor, inclusive, nem ganhou a eleição. Não, eu não ganhei nem a eleição, nem ganhei. Nem para suplente eu fiquei. Como que, por causa disso, vocês vão alegar, falar para mim que eu não tenho direito? O secretário de assistência social diz que mandou um e-mail para o Ministério da Economia pedindo informações sobre as principais reclamações. São milhões e milhões de solicitações. E, a princípio, houve muitas informações divergentes. Pessoas que não faziam jus ao que diz a legislação, não tinham direito em cima do que diz a legislação, e acabavam tentando fazer esse auxílio. E isso acabou com que esse fluxograma da Caixa e da data breve tivesse uma demora na análise em função do quantitativo. O superintendente da Caixa explica que a data breve disponibilizou um novo canal para as pessoas saberem por que não estão conseguindo receber. A pessoa pode entrar neste site e fazer, portanto, a consulta para verificar qual é o motivo da dependência ou até mesmo da recusa. Além disso, tem o próprio 111 da Caixa Econômica, o próprio sistema também da Caixa Auxílio Emergencial. Ainda, segundo a Caixa, ninguém precisa madrugar. Todos que chegarem à agência até 14 horas serão atendidos de alguma forma. Uma parceria com as prefeituras está garantindo a organização das filas e o aplicativo Caixa Tem foi atualizado. Mesmo aquele que recebeu a primeira parcela numa agência da Caixa, porque não conseguiu acessar o Caixa Tem, vá agora, quando tiver o anúncio da segunda parcela, e procure acessar o Caixa Tem, porque você tem grandes chances de resolver o seu problema sem ter que se deslocar a uma agência da Caixa. A SEMAS lembra que é preciso ficar atento a pessoas que se disponibilizam a oferecer ajuda e reforça que todas as informações são por meio eletrônico. Todas essas informações serão repassadas no próprio aplicativo. Não adianta tentar intermediar terceiros, inclusive correm risco de estar sendo vítimas de fraude. A SEMAS lembra que é uma agência da Caixa Tem.